São Vitor Eu vos amo e vos peço Que me dê vitória A toda a humanidade Nesta batalha de fogo Contra alienígenas Por Jesus Cristo Nosso Senhor E Nossa Senhora São Vitor Eu vos amo e vos peço Que me dê vitória E a toda a humanidade Nesta batalha de fogo Contra alienígenas Por Jesus Cristo Nosso Senhor E Nossa Senhora E a toda a humanidade Eu vos amo e vos peço Amém.